Quarto dia na estrada, dormindo numa praça pública. E aqui está um pouquinho da minha bagunça, tava editando vídeo ontem, tempão, fiz um varalzinho improvisado pra secar a sopa, o climatizador secou, tá? Check. Agora eu vou mostrar pra vocês onde eu passei essa noite. Kombi toda desprotegida agora e eu passei a noite aqui, ó. Aqui está a Kombi, a Kombi Vitória, nessa praça aqui em Alcobaça. Foi tranquilo, tranquilo, tranquilo e agora eu vou pro litoral, vou na frente de uma praça e agora eu vou pro litoral, na praia, pra tomar um café, né, como de costume. Verificar também se as velas estão tranquilo. Check. Minha meta de hoje era não gastar muito, porque eu tô muito gastão. ontem foram quase 250 reais. Assim o projeto não vai dar certo. Mas teve gasolina, teve peças da Kombi. Gastei 1,50 no cafezinho. Tava com preguiça de fazer café, nossa, um pouquinho só, mas... Eu comprei um leite pequenininho, meio litro de leite. Nunca tinha visto isso, só que na Bahia. Interessante, né? Só. Bem pequenininho. E o que que vamos ter hoje? Pão com Hellmann's. Agora sim, brado. Chegamos em Prado, na Bahia. Deixando a Vitória aqui sozinha, debaixo da sombra ali gostosa, ó. Vamos ver qual que é a pegada agora de Prado, que todo mundo fala. Ruínas, ruínas da cadeia pública. Caraca, que doido. Ó. O beco das garrafas. Que lugar charmoso. Uau, 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 que lindo. Aqui, pelo jeito, o beco das garrafas é a parte gastronômica de Prado. Ó. É uma cruz. Cheio de bares, restaurantes. Cara, top isso aqui no verão, os que devem bombar, bombar, lotar de pessoa bonita. Agora eu não entendi nada aqui na Praça da Matriz de Prado. Amo Pradim de Açúcar. Ué, não é Prado não? Caramba, que mar bravo, olha. Que da hora. Vocês estão pensando o que eu estou pensando? Eu vi um carro parado ali. Por que não? Imagina passar a noite aqui. Você é doido, hein? Doido desses coqueiros. O Prado é muito, muito, muito da hora. Olha essa daqui. Olha esse mar verde, 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 verde. Uau, uau. E falaram que as foias de lá, como Uruxatiba, é topzera. Agora tem que assar um canto pra cozinhar. Não tô com fome. Mas tem que comer. E tem que achar um mercado pra lavar as coisas. Tô perdidinho, perdidinho. Pode ir na estrada, precipiante. Tá perdidinho. Tá perdidinho. Que doideira, pessoal. Olha. Estamos anunciando o falecimento da senhora Vieira de Brito. Que doido aqui em Prado. Não sei se é costume da Bahia. Quando alguém morre, um carro de som fica anunciando a cidade, avisando. Que doideira, né? Meus desejos. Quero um lugar que tenha chuveiro, tenha tomada e, principalmente, precisando de Wi-Fi pra terminar de editar vídeo, postar vídeos. Agora eu entendo, porque todo estradeiro sofre na estrada atrás de internet. E tem que achar o mercado. Eu vou gastar. Comprar detergente e um escovinho pra lavar roupa. Olha o que interessante aqui. Tem um camelódromo de Prado e o mercado municipal. Achei mercado. Já vim aqui comprar o objetivo. Vou fazer o quê? Vou dar uma volta no mercado, mostrar pra vocês como funciona. Tem música ao vivo. Então, cortou alto. Aqui tem bastante coisa de sábado. Gatinhos. Filho. Mano. Caramba, pessoal. Tem muita, muita coisa. Gatinhos. Lanchonete. Açougue. Bassoura de Piazava. Bem grande aqui, hein? As coisas da Bahia, ó. Carne seca, farinha, cesta básica. Acho que é biju isso daqui. Farinha, feijão. Então, pessoal, tô aqui na feira de Prado. Tô com a Luciene. Tô aqui na barraca do La Praia. La Praia tá lá, ó. Esse é o cara. Vai lá, 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 vai lá. Vai lá. Nossa, que é foda, viu? É, vai lá. Esse é o La Praia. É verdade. Tem tudo pimenta? Tudo pimenta. Caraca. A pimenta da Bahia, viu? A pimenta mais vizinha do verão de 2021. Caraca. Barraca da La Praia. Prado Bahia. Bem-vindo. Prado. Obrigado. Isso aí. Olha quantos anos tem a barraca? 14. 14 anos? 14 anos. Caramba. Prazerzão, hein, La Praia? Obrigado. Tamo junto. E todo mundo vinha aqui. Deixa o nome anotado aqui, ó. Isso aí. Aqui, ó. Diga, Rota. Muito prazer, hein? Já comprei um biju, manteiga de garrafa, uma farinha amarela. Que ela vai me dar um pouquinho da farinha branca torrada. E já vou comer bem à noite. Cozinhando alguma coisa com produtos da Bahia. É, pessoal. Eu vim pra comprar um pouquinho de farinha. E no fim ganhei uma safola de coisa. Ai, ai. Já vou cozinhar bem essa noite. Não aguentei, pessoal. Lugar de cozinhar. Teve que almoçar. Tem que tomar uma comida baiana, né? Senão eu vou acabar viajando, viajando pela Bahia. E não vou comer a culinária baiana. 15 reais. Só o pratão. Carne. Salada. Vai dar um picadinho de não sei o que. E uma Coca-Cola. 15 reais. Estava pensando em seguir viagem. E sentido com o Muro, chatiba, essas coisas assim. Tem um monte de praia bacana. Mas estou errando muito rápido. Passar em prado e não curtir prado. Então eu vou passar a noite em prado. Possivelmente. Pode mudar os planos. Acompanha aí como vai ser o nosso dia. A Vitória está aqui. Achei um cantinho, uma praia mais deserta. Acho que é a ponta, ponta de alguma coisa. Esse mar verde, ó. E vou descansar um pouquinho. Estou com a minha rede aqui na mochila. Armar a rede, sei lá. Ficar aqui ou descansando um pouco. Relaxar, tirar uma soneca. E deixo para o dia. A praia central de prado está lá depois daqueles coqueiros. Aqui não tem mais estrada. Morreu. Vitória está ali. E vamos caminhar essa praia aqui. Vê o que tem de bom para lá. Agora é hora de caminhar um pouco. Relaxar, curtir prado. Vou contar um caso para vocês. Estou caminhando aqui na ponta da areia. E daí tem um vendedor de queijo. Conversa com todo mundo, né? E daí estava lá conversando. Falei, beleza. Não sei o que ele está conversando. Estou já assustando aqui. Daí sempre vai conversar. Fiquei conversando. Daí começou a me falar que o lugar que ele está almoçando. Ali tem muita pegação à noite. Ali é mulher com mulher, homem com homem. Casal traindo. Brá, 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 brá. Daí comecei a jogar umas indiretas. Não sei o que. Falou que ele falou. Eu tenho liberdade sexual. Eu mamo. Eu como. Deixo de ser mamado. Não sei o que. Não sei o que. Não sei o que. Tchiii, está com ideinha. Conversei há umas 10 minutinhos com ele. Ele falou, cara, vou caminhando lá para conhecer lá. Falou, cara. Ele falou, mano. Você é doido? Será que é meu cabelo azul? Cara, aqui é lindo, hein? Olha isso daqui. E lá fica o centro de Prado. Com a meio tudo. É um rio. Olha que top, pessoal. Aqui é um rio. E lá está Prado. E a maré está baixando. Estou vendo o rio baixando. E atrás aqui está o mar. Que é conhecido como Ponta da Areia. Aqui é bom fazer caminhada. Você sai lá do centro e vem caminhando. Fazer a volta. Olha que lindo. Agora vamos dar a volta ali. E voltar e ir pelo mar. Agora é a hora de tirar uma cesta, né? Nesse paraíso. Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Hora de voltar para a civilização. Agora começa a saga de encontrar um lugar para dormir. Um lugar para tomar banho. E temos que cozinhar hoje. Hoje vai nossa macaronada. Olha isso daqui. Aqui é a Praia dos Coqueirais. Em Prado. Perfeito, hein? Parar o carro ali. Igual aqui mesmo. Olha aqui, ó. Aqui passar a noite. Eu acho que não vai cair coco em cima da Kombi. Se cair, ferrou, né? Você imagina se cair na minha placa solar? Eu acho que vai ser por aqui mesmo, hein? Caso é só lugar para tomar banho e já era. E decidido. Aqui iremos passar a noite. Debaixo dos coqueiros, com aquela lua linda. E olha o quintal de casa. Passando pela Kombi. Para a porta de casa. E vou me deparar com esta maravilha. Agora foco em encontrar um banho. Um chuveirinho com banho. Vai ser um chuveirinho com o som de... Fábio Júnior. Fábio Júnior. Banho finalizado com sucesso. E por aqui termina o nosso dia de hoje. Ai... Prado é fantástico, fantástico, fantástico. Espero que tenham curtido na minha pré-desbravação de Prado. Mostrar um pouquinho para vocês. E amanhã vamos para onde? Komuru-Xatiba? O Corumbau. Vamos ver. Acompanhe aí. No próximo episódio do Viagens do Roger. No litoral da Bahia. Fui.